V2 X Bico de LED Proça analise seus pneus. Explore novos horizontes com o V2 X Bico de LED. Equipado com sensor de movimento, este super bico de válvula LED ilumina o caminho automaticamente, trazendo mais segurança e estilo às suas viagens. Lembre-se de retirar a proteção das pilhas e instalá-las no mesmo sentido para uma performance. Performance perfeita. A prova d'água e fácil de instalar, o V2 X Bico de LED está disponível nas cores azul Codre 26 e verde Codre 29. Adira agora e deixe suas noites mais coloridas.